Bom, vamos começar agora esse lindo carro, HB20 hatch 2021, modelo novo, cara, indiscutível, um dos melhores e mais bonitos carros que tem hoje, o pessoal mais gosta de trabalhar. Vamos colocar tudo diferenciado de tudo que eu faço aqui, tá? Vai ser tudo meio termo, película 20, profissional, tripla camada, também contém uma redução de infla-head nela, tá? Nessa película, vai ter um bastante controle térmico no carro dele, não é a mesma coisa que a Sun Carbon Premium, mas já tem uma boa, considerável redução aqui dos raios que causam calor, tá? Olha que carro bonito, vamos ver o pós, né? Depois que pronto, ele vai combinar muito com essas partes pretas aqui e vai ficar muito bonito. Olha o interno do carro, tá bom? E daqui a pouco vai ter o vídeo do depois. Quem gostou, vai curtindo e também vai ter o ao vivo amanhã dessa que é a película lançamento da Sun Protect, tá bom? Vamos fazer um ao vivo desse filme amanhã, logo, logo mais novidades, acompanha aí. Esse é o HB20. Valeu, galera!